Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Na tarde dessa quinta-feira, 15 de julho, a brigada militar prendeu em flagrante três suspeitos de arrombamento na rua Borges de Medeiros. Os indivíduos foram encaminhados à DP de TAPES para registro de ocorrência e em seguida serão conduzidos ao presídio de Camacuã. A brigada militar recebeu a informação de que havia um indivíduo que estava pulando um muro numa casa, carregando uma motosserra elétrica. Rapidamente a viatura se deslocou para o local, na Borges de Medeiros. E chegando no local, flagrou o indivíduo carregando uma motosserra elétrica dentro do pátio da residência. Aí abordou o indivíduo e constatou que havia a porta da garagem, mais um depósito ao fundo, estava estourado, as fechaduras. Na sequência, verificou que havia um carro parado próximo à residência, abordou também, onde havia mais dois indivíduos dentro do veículo. Eles estavam se comunicando através de rádio, walk-talk entre eles. E, ao verificar o veículo, foi constatado que havia, além de faqueiros, três televisões de LED, uma de 40 e poucas polegadas, mais duas de 32. E vários celulares, além dos aparelhos walk-talk, uma certa quantia pequena de maconha também. Aí fez a prisão em flagrante dos indivíduos. O proprietário da residência se encontra em Porto Alegre, está deslocando para cá, nesse momento, para se lavrar do flagrante aqui na delegacia de polícia. E eles são daqui? Não, não são daqui. Um deles conhece a região porque trabalha na empresa de coleta de lixo, empresa de Porto Alegre, que faz, segundo ele, nos informou, Arambaré e Sentinela do Sul. Mas os três são da região de Canoas, Matias Velhos e Bairro São Luís. Mas os três são da região de Canoas.